Hoje eu tenho 30 anos de idade, sou de Belo Horizonte, mas atualmente eu moro em Massachusetts. E eu vou contar pra vocês como eu vim parar ilegalmente nos Estados Unidos. Eu fui nascida e criada em Minas Gerais, sempre trabalhei, tive as minhas coisas, estava noivo há 3 anos de uma pessoa, e tinha minha moto, que era o meu sonho, e automaticamente um trabalho muito bom. Ele não era o melhor trabalho do mundo, que me dava o maior dinheiro do mundo, mas eu gostava de trabalhar lá. Até que o meu irmão veio para os Estados Unidos, e logo em seguida a família dele veio também. E ele falou muito bem daqui, ele falou que quando chegasse a gente arrumaria uma casa, poderíamos morar junto por um tempo, até eu levar minha família também, e tinha um trabalho lá pra mim, uma vaga disponível, que foi muito tranquila a ida dele, porque ele foi pelo mesmo caminho que eu nos Estados Unidos. Ele disse que era bem de boa, que dava tudo certo, e me passou o telefone do cara, que eu vou chamar ele de mascote. E aí eu pensei na ideia, falei, o que será? E eu tive o maior apoio da minha noiva, né? Ela falou, ó, eu acho legal, a oportunidade nos Estados Unidos é diferente, ganhar em dólar, a gente construir as nossas coisas, se a gente não gostar com o tempo a gente volta. E eu falei, beleza. E ali começou a minha saga de tentar juntar o dinheiro. Eu liguei pro mascote, e ele me cobrou 80 mil reais pra fazer a travessia do Brasil pros Estados Unidos, ali pelo México. E assim aconteceu. Eu comecei a vender tudo que era meu, que eu tinha conquistado ao longo dos anos, sabe, pra poder conseguir juntar. Vendi minha moto, vendi alguns móveis, vendi alguns bens, no total de 35 mil reais, porque eu não tinha muita coisa de valor assim. Então eu juntei 35 mil reais, liguei pra ele, e ele falou que conseguia me fazer a travessia, e depois eu pagaria os 50 mil pra ele. Show! Assim foi. Ele comprou a minha passagem. De BH pra São Paulo, e depois de São Paulo pro México. De BH pra São Paulo, foram 14 horas de ônibus. E aí eu fui. Chegando em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, foi mais ou menos umas 10 horas até chegar ao México. E assim aconteceu. Chegando lá no México, a gente foi pra um hotel, e quando eu falo a gente, é porque tinham outras pessoas. Nada parente, nem amigo meu, mas pessoas que estavam fazendo o mesmo que eu, arriscando suas vidas, pra entrar ilegalmente nos Estados Unidos, e tentar uma outra vida. E quando eu cheguei no México, eu já tava cansado, porque 14 horas de ônibus, e depois 10 horas de avião, me bateu um arrependimento, sabe? Tipo, eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu fui, liguei pra minha noiva, falei pra ela, falei, eu vou desistir. Ah, não vou conseguir, é muito canseira. Nossa, melhor eu desistir logo. Quer saber de uma coisa? Eu dou esses 35 mil reais pro mascote, ele faz o que ele quiser, eu vou voltar pra casa, pra minha vida. Eu já tava com saudade do meu conforto, das minhas coisas, sabe? E ela super me encorajou, ela falou que não, que era pra eu seguir em frente, porque era pela nossa família, era por ela, era pelo nosso bem, pelas coisas que nós íamos construir, que era difícil mesmo, que na vida era fácil. E claro que uma pessoa dessa do nosso lado, dando todo o apoio e suporte, era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Então, eu acatei ali as falas dela, guardei as falas no coração, criei coragem pra me animar novamente pra continuar esse percurso maluco que viria pela frente. E assim fiz. E detalhe, eu tava recém-operado, tinha 10 dias que eu tinha colocado ponto, né, numa ferida minha. Então, eu tava recém-operado com esses pontos ali. Enfim, ficamos mais ou menos uns 2 dias nesse hotel, e aí o mascote foi e falou que a gente tinha que ir pro aeroporto pra gente poder pegar o voo pra ir pra uma outra cidade. E assim foi. Eu lembro que nesse voo, a gente, era 8 horas da manhã que ele saía, mas a gente tinha que sair às 4 horas da manhã, porque o aeroporto era longe, ele não queria que a gente se atrasasse. Então, a gente foi. A gente pegou, pegamos e fomos pra esse aeroporto. Chegamos lá, eu lembro que a gente quase perdeu o voo, porque os policiais roubam os dólares das pessoas que estavam comigo, a gente perdeu totalmente o foco, ficou ali naquela discussão, e quase que a gente perde o voo, mas o mascote conseguiu chamar a nossa atenção, e assim a gente fez. Enfim, o mascote chamou a nossa atenção, e a gente pegou o voo. E nós chegamos numa outra cidade. Quando nós chegamos numa outra cidade, a gente, todo mundo entrou dentro do carro, foi, né, e foi 8 horas de estrada, até chegar no outro hotel. Quando nós chegamos no outro, eu não posso chamar nem aquilo de hotel, porque o lugar era sujo, a cama era porca, o lugar era muito sujo, era tudo muito ruim, e eu fui ficando, tipo, que nojo desse lugar, que nojo disso, que saudade da minha cama, da minha casa, do meu chuveiro, porque detalhe, né, nessas 8 horas, não tinha como a gente chegar e tomar banho, né, então eu fiquei sem tomar banho a partir daí, e a gente não tava comendo direito, então, nossa, eu fui ficando, assim, super agoniada, e ali nós tivemos que ficar 24 horas, e aí, depois o mascote mandou a gente dar o dinheiro pra um cara que passou lá, o cara passou recolhendo o dinheiro, a gente deu, e ali a gente ficou até ele falar que a gente podia sair. Aí, quando a gente saiu, tinha uma van, uma van muito velha, e muito pequena, e quando a gente entrou dentro dessa van, era muito estranha, e aí todo mundo foi entrando, e foi entrando gente, foi socando gente, e era criancinha de dois aninhos, mãe com criança de colo, senhora idosa, foi entrando, foi entrando, foi entrando, e não cabia mais gente, eles socaram a gente lá dentro, e de repente a Samvan entrou numa estrada de terra, e começou a correr, aí ele corria uns 100 quilômetros por hora, ele corria muito, 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 aquele poeirão subindo, e a gente ficou mais ou menos uma hora nessa estrada, se foi uma hora, se não for mais, porque tava todo mundo, e nem o povo lá dentro passando mal, porque era abafado, não tinha ventilação, a gente tava sufocado, um em cima do outro, tava tudo atumultuado, a gente tava em cima do outro, apertado assim, nossa, foi terrível, 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 até que a gente chegou no momento, a van parou, e a gente teve que descer no meio do mato, e todo mundo assim, e a gente foi andando, e aí a gente tinha que andar, pegar uma estrada, tinha um cara lá esperando pra gente, e aí a gente ia atravessar um rio, que era a fronteira, e a gente teve que atravessar na água, e a água batia mais ou menos na minha bunda, sabe, e tava, nossa, foi cansativo, foi exaustivo, falta de energia, com fome, com sono, porque eu não conseguia dormir, nesses dias que eu fiquei em hotel, eu não conseguia dormir, né, eu tirava alguns cochilos, mas eu tava muito ansioso com a viagem, então eu não conseguia dormir, então eu tava desgastado, até a gente conseguir realmente atravessar, e chegar do outro lado, e quando a gente chegou do outro lado, entregaram a gente pra uns policiais americanos, e eu pensei que ali, seria tranquilo, não, aí foi onde começou o inferno na minha vida, eles colocaram a gente, tipo, em celas, e quem tinha família, tipo pai, mãe, com filho, podia ficar junto nessa cela, né, quem tava em casal, podia ficar junto, as mulheres tinham um lugar que tinha mais conforto, agora os homens, o gay, os trans, não tinha conforto nenhum ali, entendeu, então, ele colocou eu, tipo, numa solitária, que não tinha janela, que não tinha porta, que não tinha nada, não dava pra ver gente, não dava pra escutar vozes, nada, tinha um alumínio no chão, pra gente deitar, e tinha um, um pedacinho de coberta, sabe, e eu fui ficando agoniada, eu fui ficando doente, eu fui ficando, aquilo foi me deixando louca, e tinha um ar-condicionado muito frio, muito gelado, e meu tênis molhado, minha calça molhada, e eu só tinha uma blusa de frio, pra me tampar, então eu tava muito mal, tava sentindo que eu tava doente, até que teve um momento em que eu cochilei, e eu lembro que eu acordei com uma dor muito forte no meu peito, eu não tava conseguindo respirar, eu tava passando mal, não conseguia enxergar, comecei a ver tudo embaçado, me pegaram, me levaram no médico, um doutor ali mesmo, que atende, e aí esse doutor disse que eu tive crise do pânico, síndrome do pânico, e que acontecia mesmo, por conta de tudo que eu tinha passado, colocaram ali meu tênis e minha calça pra secar, graças a Deus, e eu tive que voltar pra uma cela, mas dessa vez tinha um vidro, então eu conseguia ver as pessoas, mas eu não conseguia falar, mas tinha um vidrinho assim, eu conseguia ver, sabe, e eu comecei a ficar tão doido, tão surtada, eu tava tão desesperada, eu tava tão louco, que eu lembro que tinha, sabe esses ferros de banheiro, de segurar pra gente deficiente, eu consegui arrancar esse ferro da parede, e eu me apeguei a esse ferro, sabe, eu conversava com o ferro, eu dormia segurando o ferro, eu fazia o ferro meu amigo, pra conseguir pelo menos, não ficar louco dentro daquela cela, e eu escrevia o nome das pessoas que eu amo ali, na parede, sabe, e, nossa, a gente teve que ficar mais ou menos nessa cela, uns cinco dias, e eu lembro que, quando deu, eu não sei com noção de tempo, porque cinco dias ali dentro, pra mim, parecia anos, de tanto que foi difícil, e eu lembro que eu já tava tão exaustiva, que eu precisava ver gente, eu precisava conversar com alguém, eu precisava falar com alguém, eu tava ficando tão doente, que eu comecei a falar pros policiais, que eu precisava de tirar o meu ponto, que já tava na hora, pra me levar no médico, né, e aí, mas não tava na hora de tirar o ponto, e eles me levaram, a médica pegou e tirou os pontos, só que não era a época de tirar os pontos, então, no outro dia, já tava sangrando, e já tava um buraco, já tava infeccionando aquilo, e eu já tava ficando mais doente, nossa, foi o terror da minha existência, foi a pior experiência da história, da minha vida, nossa, foi muito pesado toda essa situação, aí depois de mais ou menos, uns cinco dias, que eu tava ali dentro, sentindo muita dor, sem tomar banho, sem tomar banho, sem comer, porque ali, eles davam maçã, ou barra de cereal, pra gente comer, então, isso nos sustenta, e garrafinha de água, era uma por dia, às vezes, era duas, então, aquilo foi virando pressão pra mim, e aí, por fim, depois de cinco dias, que parecia um ano, que eu tava ali dentro, a gente pôde sair, pra ir pro aeroporto, pra ir pra Boston, e eu lembro que eu fui pra Boston, chegando em Boston, eu tive que esperar, mais ou menos, umas dez horas, pra pegar o voo, pra ir pra cidade do meu irmão, e o voo ainda atrasou quatro horas, então, eu tava com muita fome, com muita sede, muito cansado, muito doente, graças a Deus, as roupas tinham secado, né, pelo menos isso, mas, eu, eu, tava muito mal, muito cansado, muito exausto de tudo aquilo, com saudade da minha mãe, que tava doente no Brasil, com câncer, minha tia, minha noiva, minha casa, minha comida, minha cama, meu trabalho, minha moto, já tava com saudade de tudo, eu já queria voltar pra casa, já não tinha mais como, né, e muito cansado de toda aquela situação, até por fim, eu consegui encontrar o meu irmão, aí, quando a gente chegou, não era nada daquilo, que a gente viu, ele ainda morava de favor, ele não tinha alugado, o apartamento pra gente, o emprego que ele tinha, a vaga pra mim, tinha arrumado outra pessoa, pra colocar no meu lugar, então, eu perdi a oportunidade de emprego, que ele disse que eu tinha, a gente tava tendo que pagar, mil e novecentos dólares, pra morar na casa da mulher, e ela pagando só quatrocentos, enquanto a gente tava dividindo um quarto, e ela praticamente dona da casa inteira, e aí, quando completou um mês, que eu tava aqui, a minha noiva me ligou, falando que não quer relacionamento sério, que ela quer curtir a vida, que ela quer aproveitar os amigos dela, simplesmente, separou de mim, terminou comigo, o que me deixou, assim, muito, mas, muito chateado, porque, ela foi a pessoa que mais me deu força, ela me convenceu de vir pra cá, ela me convenceu de, acreditar em mim, acreditar nos sonhos, de vir embora, como se, tipo, me enxotou, sabe, tipo, se liberou de mim, e, mal cheguei aqui, ela terminou comigo, no momento em que eu mais precisava, no momento em que eu mais, sabe, o suporte dela seria importante, e, minha mãe tava doente, eu pensei em vir pra cá, pra ajudar ela, no tratamento dela também, e, agora, eu não consigo voltar pro Brasil, porque eu ainda devo 50 mil, pro mascote, eu não sei o que ele é capaz de fazer comigo, se eu não pagar ele, então, eu prefiro não arriscar, voltar pro Brasil agora, o que eu tô fazendo, é orando pra Deus, pra colocar um trabalho na minha vida, trabalho digno, honesto, que eu consiga me levantar, me reerguer, pagar o mascote, e juntar o dinheiro, pra voltar pro Brasil de novo, pra minha casa, pra pertinho da minha mãe, da minha família, e hoje eu deixo esse vídeo aqui pra vocês, porque, tem um mês, que eu moro aqui nos Estados Unidos, e não é um mar de rosas, como todo mundo fala, ai, o que meu irmão fez, de ter falado que foi tranquilo, sabe, não é tranquilo, foi difícil, foi dureza, passei fome, passei frio, passei dificuldade, quase tive um problema com a minha saúde, e, sabe, coloquei a risco toda a minha vida, tudo que eu colhi durante a minha vida inteira, eu vendi, pra juntar dinheiro, pra vir pra cá, pra tá passando a situação que eu tô, então, não é fácil, gente, eu tô deixando esse vídeo, não é pra desencorajar quem um dia tem coragem, é pra mostrar pra quem tem coragem, qual é a verdade dessa travessia ilegal, né, o que que a pessoa vai passar, porque vai chegar e ainda vai enfrentar mais dificuldade quando chegar aqui, então, pensa duas vezes, às vezes a gente quer deixar o pouco que a gente tem no Brasil, pra viver o muito dos Estados Unidos, mas às vezes o pouco que a gente tem no Brasil bate de 10 na versão dos Estados Unidos, então, dá valor nas coisas que você tem aí hoje, porque às vezes você pode entregar sua vida inteira, tudo que você conquistou numa mudança, e essa mudança não ser tão positiva assim. Oi, Meket, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história porque eu achei muito interessante, rica em detalhes, ele conta a hora, a experiência, o valor que ele pagou, o que que ele passou, como que foi a experiência dele, e eu achei muito interessante, e fica de alerta também pras pessoas que querem fazer essa travessia ilegal, pra tomarem cuidado, né, às vezes tentar pelo caminho certo, é o melhor a se fazer, porque, ah, mas eu não consegui o visto pros Estados Unidos, às vezes Deus não quer que você vai pra lá, então muda seu foco, né, muda de planos, tenta fazer diferente, se realmente for pra você fazer ilegal, e colocar sua cabeça numa forca, não pra você desestimular, pra você desistir do seu sonho, mas pra você às vezes, é, tomar essa posse do seu pensamento, e entender que nem tudo que você quer, é que o universo quer pra você, nem tudo que você quer, é que o que Deus quer pra você, né, então às vezes pra você tomar cuidado, pra você, é, focar no que você tem, e ser mais grato pelo que você tem também, se você já passou por essa experiência, se você atravessou ilegal também, pros Estados Unidos, me conta a sua experiência, pra eu contar aqui no canal, pra gente tá trazendo esse mais conteúdo, que eu sei que muitas pessoas fazem isso, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.